Nada faz muito sentido. Porque depois a imprensa sempre chama o time de comentaristas e eles vão mudando o discurso a cada dia. Então, realmente, não sei. Mas teve o fator Eduardo Cunha, que realmente talvez venha a ser outro ajuste de narrativa, no sentido da anistia dele de Lava Jato. Agora ele, inclusive, quer acesso aos vazamentos. Foi demais isso. Eu até brinquei. Mas todo mundo pede e quase todo mundo tem acesso. Então, todos os ministros da STF já receberam um acesso completo do vazamento. A defesa do Lula e o próprio receberam em fevereiro, começando toda essa reversão de lá para cá. O Renan Calheiro já recebeu. Fiquei pensando, vamos ver se o Renan... A quem não faltam barcos, a diferença de outros, vamos ver se ele vaza isso aí. Se quiser me chamar na DM, me manda que eu publico. Garanto. Agora, até o Eduardo Cunha pediu acesso à troca. E o Eduardo Cunha recebendo... Esse eu tenho certeza que não publica. Eu tenho certeza que faz com todos os dossiês que acumulou desde até Lerge, nos anos 90, lá no governo Collor. Esse, quando tem dossiê, é para operar. Como operou, o dossiê da Crol sobre a primeira encarnação da indústria da delação em Curitiba, lá com a advogada Beatriz Cata Preta, que teve até que subir e ir embora para Miami, diante do que, presumivelmente, havia nesse dossiê, que até hoje não apareceu. Quero contratado... Não foi o Eduardo Cunha na pessoa física, não. Ele contratou... A presidência da Câmara dos Deputados contratou esse dossiê da Crol sobre as negociações lá e possíveis triangulações em Curitiba. O problema não é ele não publicar. O problema é que, se ele está interessado nisso, é que ele sabe que isso não vai ser publicado. Senão, ele não estaria nem aí para esse troço. Ah, porque não vale nada. Não tem valor de inteligência nenhum. Se todo mundo tem, você nivela por baixo. De fato, faz todo sentido com essa palavra. Ou seja, então, a gente já pode tirar o cavalinho da chuva que disso aí não vai sair grande coisa, não. Se não vai sair grande coisa de tudo isso, não, é bom a gente... Nem aqueles muitos áudios e vídeos prometidos pelo Glenn Greenwald e não entregues. Inclusive, ficamos com a expectativa. Bom, agora que o Lula recebeu, vai publicar. Aí a pessoa diz, ah, a prova é ilegal, não é ilegal. Vai ter valor de prova. Pensa no valor político, inclusive, de queimação de filme do senhor Sérgio Moro, que tem ainda pretensos eleitorais. Muita gente dando ele já como defunto. Vamos ver. Espero que sim. Gostaria muito que sim. Agora, será que é? Por que ele estava em uma reunião entre o embaixador americano e líderes da sociedade civil brasileira sobre política para a Amazônia ainda outro dia? Então, eu acho muito cedo. Infelizmente, gostaria que fosse. Acho muito cedo para rezar em cima do caixão. Em acender tela. E aí . Oficial, a paz, calibril, ovo, este é o Brasil.